Na maior cidade do estado, a classe empresarial está preocupada. O presidente da Associação de Pequenas, Micro e Médias Empresas de Joinville fez uma reivindicação ao presidente da Assembleia Legislativa, Jelson Merizio, e aos deputados Kennedy Nunes e Darcy de Matos, do PSD. Os parlamentares receberam a solicitação em um ofício que pedia transferência do Corpo de Bombeiros Militar de Joinville para outra cidade. O motivo é que Joinville já possui bombeiros voluntários e para os empresários não há necessidade de ambos, porque a atuação dos voluntários é considerada suficiente para a cidade. Em Joinville a estrutura dos bombeiros voluntários funciona 100% bem e é um investimento zero para o governo estadual. Então só por isso, por esse motivo. E a estrutura dos bombeiros militares aqui, ela custa muito, onera demais? Não, ela não onera porque existe um convênio entre a prefeitura e o valor cobrado também é repassado para eles. Mas o valor cobrado hoje é infinitamente menor do que seria aplicado pelos bombeiros militares. Além da situação dos bombeiros, a classe empresarial pediu aos deputados que ajudem na mobilização para a extinção da DIFA em Santa Catarina. A DIFA é o diferencial de alíquota, uma taxa que é cobrada a quem não paga ICMS em transações interestaduais. O tributo entrou em vigor no dia 1º de janeiro deste ano. Nós vamos encaminhar, vamos dar apoio ao presidente Jelcio Merizio para que ele possa levar esse assunto ao governador, à Secretaria da Fazenda e para que nós possamos dar um retorno à associação das micro e pequenas empresas de Joinville e da região, que é a maior do Brasil. Os deputados também estiveram na PAI de Joinville. O local, que atende 450 alunos, precisa de uma ampliação urgente. A demanda reprimida é grande. Existe até lista de espera para frequentar a entidade. Mas nesse primeiro momento, é um outro problema que vem causando preocupação. O desequilíbrio das contas. A PAI de Joinville tem uma outra unidade que atende alunos de vulnerabilidade social. Este outro local deveria receber 2 mil reais por mês por aluno de verbas públicas. Mas estes recursos não estão sendo pagos de forma integral. E isso está fazendo com que a PAI fique com as contas no vermelho. Essa foi a principal reivindicação feita aos deputados estaduais. Em vez de receber 60 mil reais por mês, nos governos federal e estadual, a entidade vem recebendo 26 mil. Nós pedimos para conseguir uma audiência junto ao secretário de assistência social para podermos ver onde está essa verba, que por direito pelo manual do serviço realizado pela PAI de Joinville, para nós buscarmos o valor real que é merecido, até para nós melhorarmos a qualidade do trabalho junto a essas crianças, que ficam o dia todo no centro-dia. Nós vamos, junto com os outros deputados, vamos conversar com o secretário para saber onde é que está tendo essa dificuldade. e eu acho que nós podemos incentivar um pouco mais, em cada deputado, fazer alguma indicação, fazer alguma emenda, porque esse é um trabalho fantástico. São situações distintas e de contato para podermos estar afinados com o que pensam os empresários, especialmente os pequenos empresários de Joinville. E na PAI, para conhecermos a estrutura, constatarmos a urgência em termos de investimento, especialmente na PAI de Joinville, em uma nova unidade, na construção de uma nova escola, uma vez que as situações atuais são incompatíveis com o trabalho que a PAI presta.